As fotos mostram bebês com sífilis congênita, que é quando a doença é transmitida da mãe para o filho. Só este ano, foram 96 casos na capital. Se a gestante hoje tem a doença e não faz o tratamento ou faz o tratamento inadequado, por exemplo, começa o tratamento e para, ou o parceiro dela inicia o tratamento e não faz, não conclui o tratamento, essa doença, essa bactéria passa para o bebê e ele pode, no início da gestação, pode causar aborto, pode ocasionar, adiantar o parto, que é o parto prematuro. A criança pode nascer com várias sequelas, uma delas é com o corpo todo cheio de lesões, feridas, com fenda palatina, com surdez, com problemas visuais e, tardiamente, também ela pode ter um retardo mental. A Secretaria Municipal de Saúde registrou ainda 296 casos da doença em gestantes. No caso da sífilis adquirida, houve aumento de 17,5% no número de diagnósticos. Foram 663 notificações de janeiro a setembro deste ano e 564 no mesmo período do ano passado. O índice deste ano é 14 vezes maior que o registrado em 2007, quando apenas 45 pacientes foram diagnosticados com a doença. A coordenadora do Programa de Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis acredita que uma das razões para esse aumento seja a escassez de matéria-prima para a produção do medicamento benzetacil usado no tratamento da sífilis. Desde 2014, o remédio está em falta. Em Campo Grande, já foi feita a compra do medicamento. Além disso, a coordenadora explica que o teste rápido para o diagnóstico da doença, que antes era feito apenas em gestantes e casos específicos, foi liberado para toda a população. Estamos vivenciando hoje uma epidemia nacional. Então, devido a essa epidemia, o município de Campo Grande, ele descentralizou o teste rápido de sífilis para toda a atenção básica, para facilitar o acesso desse paciente em fazer o exame. A sífilis é uma doença infecciosa e a principal forma de transmissão é de uma pessoa para outra durante a relação sexual. Por isso, a coordenadora ressalta a importância do uso do preservativo. Diante do aumento no número de casos, a Secretaria Municipal de Saúde lança no dia 18 de outubro o Comitê de Prevenção da Sífilis. A enfermeira ressalta que é preciso estar atento aos sinais da doença. Principalmente para as mulheres, ela passa despercebida, porque surge uma lesão, que é o cancro duro, na região genitália, então passa despercebida, porque essa lesão não dói, não coça, não arde. No homem é mais fácil de visualizar. Mesmo sem tratamento, essa lesão, essa ferida, ela some. Depois vem a parte da secundária, que aparece lesões no corpo. Também sem tratamento, ela pode sumir do organismo. E aí entra na fase terciária da doença, que é a fase mais grave, que atinge a parte neurológica, a parte cardíaca, os ossos. Então, assim, é uma doença grave, porém tem tratamento e tem cura.